Eu quero mais de Ti E habitar em Tua presença O menú é para que cresças tudo E cada dia ser mais como Tu Quebranta meu coração Quebranta minha vida Entrego minha vontade a Ti Tudo que sou, Senhor Tudo que tenho é Teu Quero diminuir para que cresças Tu Quebranta meu coração Quebranta minha vida Entrego minha vontade a Ti Aleluia Aleluia Tudo que sou, Senhor Tudo que tenho é Teu Quero diminuir para que cresças Tu Quero diminuir para que cresças Tu Quero diminuir para que cresças Tu Amado Senhor Jesus Cristo Nada além da Tua palavra Não há outra coisa que alimenta nossas almas A não ser a Tua palavra, Senhor A verdade A verdade Ó Deus E como precisamos de Ti, Senhor Do Teu, Senhor Do Teu Espírito Santo Do Teu Espírito Santo Movendo nossas almas, Pai Entrando através dos canais Ó Deus Ó Deus Ó Deus, porque a fé vem pelo ouvir Ouvir a palavra E a palavra E a verdade é a única coisa que nos liberta, Senhor Sabendo que aqueles que são nascidos de Deus Vence o mundo Ó Deus, então precisamos nascer de Ti, Pai E esta fé que vence o mundo Cresça em nós, Senhor Mais uma vez, Pai Tua palavra possa entrar em nossos corações Entregamos nossas vidas em Tuas mãos, Pai Entregamos este tempo em Tuas mãos, Senhor Viemos aqui, Pai Para crescer em fé Para aprender mais da Tua palavra Para ouvir, Senhor, Tua voz Porque somos Tuas ovelhas, Senhor Que tenha atenção Que ouve a Tua voz, Pai Que não ouve a voz do estranho, Senhor Ajuda-nos mais uma vez, Pai Toma o controle desta reunião, Senhor Toma o controle de nosso ser, Pai Toma o controle deste ambiente, Senhor Que cada espírito esteja sujeito ao Teu Espírito Santo Deus, que os dons possam operar em liberdade, Senhor Deus, ofício, Pai E a Tua palavra possa penetrar na alma, Senhor E nos elevar e edificar mais uma vez, Pai Recompensa a vinda de cada um, Senhor Receba o culto de cada um, Pai Que possa chegar como cheiro agradável a Ti, Senhor Deus, muito obrigado, Pai Por este dia, Senhor Primeiro dia da semana, Pai Entregamos em Tuas mãos, Senhor Nossas vidas, tudo que for feito, Pai Seja para a glória do Teu nome, Senhor Em nome de Jesus Cristo Abençoa cada jovem, Pai Abençoa cada um, Senhor Deus, cura, Senhor Que haja liberdade, Pai Do Teu Espírito Para atuar na vida de cada um, Senhor Tu conheces a necessidade, Pai Que a fé possa dominar o sentido, Senhor Possa dominar a mente, Pai Abra os canais, Senhor Deus, que todos possam estar Em liberdade E calmamente ao ouvir a Tua palavra Despreocupados com o que vai acontecer amanhã Ou o que ocorreu ontem, Pai Mas estamos aqui para crescer em fé, Senhor Estamos aqui para obedecer a Tua palavra, Pai Conhecer mais do propósito que o Senhor nos trouxe aqui, Senhor Precioso nome de Jesus Cristo Amém Graças a Deus Vimos Deus manifestado no profeta Foi um super sinal para a era Deus veio e com ele se orou Até que sua irmã, ele chegou Deus o trouxe a um lugar Onde ele falou e assim criou Deu a irmã, Rátimos e seus filhos E o peixe mudo ressuscitou Deus no seu corpo O super sinal A palavra manifestada Em ti e em mim Deus em seu povo O super sinal Nosso rei e sacerdote está reconstruindo Jerusalém Está aqui Está aqui Ceando conosco A semente real de Abraão Ele quer nos trazer ao lugar Onde iremos falar e criar O enfermo curado pela palavra E os nossos corpos Transformados Deus em seu povo Subestinar A palavra manifestada Em ti e em mim Deus em seu povo O super sinal O super sinal A palavra manifestada No tempo final Tudo que Deus era em Cristo O que era Cristo na igreja está Ele quer Ele quer errar Ele quer errar Mas tem cada jovem e velho Mas devemos Tempos restar Nós ligamos a perfeição Trabalhar para entrar Trabalhando com o nosso Eremia Para a casa de Deus Para a casa de Deus viver outra vez Deus em seu povo O super sinal A palavra manifestada O tempo final A palavra manifestada No tempo final No tempo final Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia A palavra manifestada No tempo final Somos nós Glória a Deus Minha teofania Podes ouvir sua teofania de chamar É um sinal que estamos quase lá E eu só espero por meu corpo transformar Um dia novo raiou E não sei o que me traz Mas mesmo assim sei que estou vazelar Não olhando ao passado Mas prossigo ao meu alvo Posso ouvir minha teofania chamar Podes ouvir sua teofania de chamar É um sinal que estamos quase lá Eu só espero por meu corpo transformar Então com ele, em breve eu hei de estar Podes ouvir? Podes ouvir sua teofania de chamar É um sinal que estamos quase lá Eu só espero por meu corpo transformar Então com ele, em breve eu hei de estar A terra gemendo, agonizando em dor Mas nosso amor Ele se glorificou E santos ainda que sofrendo Nossos lombos estão singidos A perfeição Ela é um sinal que estamos quase lá É um sinal que estamos quase lá Então com ele, em breve eu hei de estar Meu Deus sabe Demora não haverá Os mortos em Cristo Ressuscitarão primeiro Não haverá choro Nem doença Nem doença Mas enquanto isso Eu sigo ao meu alvo Podes ouvir Sua teofania de chamar É um sinal Então com ele, em breve eu hei de estar Então com ele, em breve eu hei de estar Então com ele, em breve eu hei de estar Glória a Deus Vamos cantar do tempo para a eternidade Graças a Deus Tempestades são rugindo Escuridão 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 Cobre a terra Conflito entre as nações Peste, fome Guerras em todo lugar Violência consome Violência consome a terra Mas a palavra do Senhor Nos revela um lugar de refúgio Onde os justos descansam em paz Debaixo do sangue O anjo da morte não nos atinge Estamos seguros Até Cristo nos levar Em um momento Em um momento partiremos Arrebocados Desse mundo Do tempo Para a eternidade Da escuridão Para a luz Para a luz da morte Para a vida do tempo Para a eternidade Caos e confusão Caos e confusão Os corações dos homens Se enchem de medo Terrorismo por toda a parte Mesmo em meio A destruição Eles ainda se apegam Aos cuidados Do mundo Estão vivendo Em desespero Mas os filhos Mas os filhos de Deus Mas os filhos de Deus Tem paz e segurança Longe da tempestade Que se aproxima Pois na frente da rocha Estamos protegidos Esperando a última Trombeta soar Em um momento Em um momento partiremos Arrebatados Desse mundo Do tempo Para a eternidade Da escuridão Para a luz Da morte Para a vida Do tempo Para a eternidade O tempo virá Quando o Espírito Santo Se apartará Ninguém mais curado Ninguém será salvo Este mundo Este mundo está Caindo em pedaços Disse o profeta Então entre agora Antes que seja tarde Em um momento Partiremos Arrebatados Este mundo Este mundo Do tempo Para a eternidade Da escuridão Para a luz Da morte Para a vida Do tempo Para a eternidade Do tempo Para a eternidade Do tempo Para a eternidade Amém. 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 Capítulo 7. Nós estamos meditando nas últimas reuniões sobre a regra áurea, que é a regra que resume toda a Bíblia, que é tudo pois quanto querias que os amos nos façam, passais vós a eles. Em nossa vida, nós vamos nos tornando cada vez melhores, vamos nos destacando, à medida que a gente pratica o que sabe. Que nada adianta estudar muito, ver muitas coisas e não praticar o que sabe. O grande segredo está em praticar aquilo que a gente sabe. Vontade menos ação igual a fracasso. Vontade mais ação igual a sucesso. Não se pode estar o tempo todo só aprendendo e nunca praticando. O que nós realmente queremos é praticar tudo o que nós aprendemos. Então, nós estamos aprendendo juntos, nenhum de nós, eu não me coloco aqui como um doutor no assunto, eu estou aprendendo junto com vocês, também crescendo junto com vocês. E sabendo que nós temos à nossa disposição a oração, temos o Espírito Santo, temos a Bíblia, temos a mensagem para buscar recursos para que essas coisas possam ser manifestadas em nossas vidas. Lembrando que nós temos um padrão para onde olhar, quando a gente procura construir nosso caráter, nós temos um padrão, que é a estatura do lado não perfeito, em você pensar em ser realmente uma pessoa importante na obra de Deus, importante na casa de Deus, você deve olhar para aquele padrão. Começando com fé, é impossível construir qualquer coisa sem ter fé, sem ter confiança na palavra, mas a fé não é tudo, ela faz parte, logo depois vem a virtude, que é quando você pode orar pelos enfermos e expulsar demônios e quebrar todos os poderes do diabo, depois vem conhecimento e você tem que ter, conhecer os princípios da palavra, conhecer os fundamentos, conhecer o plano de Deus, depois vem temperança, que é saber, saber, muitas vezes a gente tem o conhecimento e não sabe aplicar o conhecimento, a gente pode matar uma pessoa dando remédio, deu remédio demais, matou, ou deu remédio de menos, também mata. O remédio certo, na hora certa, na quantidade certa. Então, temperança, na opinião do profeta, ela não aumentar nem diminuir, dar na medida certa. Logo depois, paciência, nós lidamos no mundo, onde pessoas cada vez mais não conseguem esperar, que ele tudo é toque de botões, estão acelerando o carro a 100 por hora para parar na próxima sinaleira, ou então não suportam que alguém faça alguma coisa que já querem brigar, falta de paciência. Piedade, que significa respeito, não se pode chegar a lugar nenhum sem ter o respeito correto, por Jesus Cristo, por Deus, pela palavra. Logo depois, amor fraternal, que é o amor de uns para com os outros, mas acima disso tudo está o amor ágape, que é o amor de Deus. O amor fraternal ainda é um amor humano. A gente pode, às vezes, gostar de uma pessoa e amanhã pode brigar com ela, não andar mais com ela, acabou. É porque era somente amor humano. O amor de Deus, ele passa por cima de qualquer coisa, ele perdoa, ele suporta, ele não busca seus próprios interesses, e assim por diante. Então, vejam, dentro dessa perspectiva de Mateus 7, nós estamos tratando de relacionamentos. Toda a nossa vida está envolvida com relacionamentos. Primeiro, nós com os nossos pais, depois com os nossos irmãos dentro de casa, nossa família, depois com os membros da igreja, depois na escola, no futuro, em nosso trabalho. Tudo depende de relacionamentos. Se você aprendeu a relacionar-se, entende as regras, como é que isso funciona, você terá bons relacionamentos. Bons relacionamentos atraem as pessoas certas, abrem as portas, criam oportunidades. Quem não tem bom relacionamento, perde grandes oportunidades, vai ter que se relacionar com as piores pessoas, terá as piores oportunidades. Porque muitas das nossas coisas na vida, primeiro, nós temos que aplicar o coração em tudo que fazemos, temos que usar um pouco de inteligência também, mas precisamos de bons relacionamentos, encontrar as pessoas certas, se envolver com as pessoas certas. No casamento, para que lugar melhor para a gente aprender a ter relacionamento do que com a pessoa certa com quem você vai viver a vida inteira? Se não tiver bons relacionamentos, vai ter uma vida que viveu um inferno aqui na Terra. Seria preferido não ter casado, porque não soube relacionar, não conheceu os sinais, os princípios que envolvem as boas escolhas, e assim por diante. Então, tudo envolve relacionamento. Tudo envolve relacionamento. Pessoas que não sabem se relacionar, nunca, nunca, elas serão benquistas, bem vistas, não terão oportunidade. As que sabem relacionar, às vezes não têm nem muita inteligência, mas sabem se relacionar. Porque existem diferentes tipos de inteligência. Existe inteligência musical, a pessoa nasceu com talento, um dom musical, inteligência para cantar, para mexer com instrumentos. Existe inteligência para números, física, química, matemática, serão engenheiros, serão, enfim, homens que mexem com cálculos. Tem inteligência para lidar com pessoas? Não são todas, todo mundo que tem essa inteligência, para lidar com pessoas. Cargos aonde vai ter que lidar com o ser humano, animar, às vezes levantar a pessoa de uma situação de tremenda, como é que se diz, baixa estima, relacionar-se, liderar pessoas, tem que saber lidar com as pessoas. Você fala, mas pastora, eu não preciso disso, vai ter filhos, vai ter marido, como é que vai lidar com as crianças? Lidar com o pai, lidar com a mãe? Como vai lidar no dia a dia, se não sabe lidar com pessoas? A primeira coisa que tem é buscar de pessoas, por isso Deus nos dá essas qualidades. Está bem? Não julgueis para que não sejais julgados. Então, se você não gosta de ser criticado, não critique ninguém. Você não quer que as pessoas falem de seus defeitos? Não fale do defeito de ninguém. É uma regra. Não que você vai se tornar uma pessoa omissa, mas não julgueis para não ser julgado. Tem situações que você vai tecer uma crítica, seria melhor pensar assim, olha, talvez essa pessoa esteja passando por um problema em casa. Talvez ela está trazendo algo que aconteceu lá na sua casa, não sei. como aquela mulher que maltratou o Mombrana com seus amigos no restaurante. Maltratou, atendeu mal, má vontade. No final, quando eles estavam indo embora, o Mombrana botou uma nota de 100 dólares no bolso dela. Lá fora, o amigo perguntou, por que o senhor fez isso com ela? Ela nos maltratou. É que ela em casa está passando por problemas. Ah, não é assim. É aí que você cresceu. É aí que você vê as coisas numa perspectiva mais profunda. Não analisar a pessoa por aquele ato. Envolver tudo o que aconteceu. Quantas pessoas passam por problemas, dificuldades. O casamento dos pais dissolveu-se. Então, com os avós, o que fazer da vida? Uma criança desestruturada, não sabe como agir, está no meio do caminho, não sabe se fica com o pai ou com a mãe, está com a vavó, e vem para a igreja nervosa, às vezes você não entende ela, mas para um pouquinho, analisa. Tem uns caras aqui de moças na igreja em que os pais estão separados. Você olha para a moça, vê na cara dela que ela está fora do lugar. Tem dia que está contente, tem dia que está triste, tem dia que está desanimado, tem dia que está animado. Agora, se encontraram amiguinhas que a valorizaram, que entenderam ela, vão cercar ela de cuidado, vão levantar o seu ânimo, compreendê-la, ou baixar o pé dela. Então, às vezes você tem que analisar as coisas de uma perspectiva maior, sim? Porque com o juízo com que julgares, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos vão de medir a vós. Então, isso é regra. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão? Deixe-me tirar o argueiro do teu olho estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Outras palavras, ser o primeiro a resolver meu problema. Conseguir superar é quando eu posso ajudar alguém. A gente está dentro do avião e assim que o avião vai partir, também aquelas aeromoças dão as instruções o que pode acontecer caso o avião entre em uma emergência e falte o oxigênio dentro da cabine. Então, eles nos ensinam que vai cair máscara do teto do avião bem na nossa frente. A primeira coisa que a gente faz não é socorrer a pessoa ao nosso lado. A primeira coisa é botar uma máscara em nós e depois socorrer a criança que está do nosso lado. Porque se você vai tentar socorrer a pessoa, você fica sem oxigênio e morre você e a pessoa do lado. Assim, se você primeiro botou o oxigênio na sua boca, você se protegeu, então tem condições de proteger seu filho, sua esposa, seu amigo e assim por diante. O conselho é o mesmo. Primeiro conserta as coisas erradas na sua vida para depois tentar ajudar alguém. É uma regra básica. Mas, normalmente, a gente é muito campeão em tentar resolver as coisas na vida dos outros. Ah, mas se a fulana fosse assim, se o fulano fosse assim, às vezes, não, olha que está todo cheio de defeito, não sabe se relacionar, é desrespeitoso, não agrada a ninguém, não é expressivo, enfim, e quer criticar uma pessoa porque não pegou na minha mão. Ah, não me deu a mão. Mas você deu a mão para alguém? Você abraçou alguém? Então, entende que você precisa fazer primeiro, não é? Veja. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas para que não as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Em outras palavras, isso aqui tem um fundo muito profundo, não é? Às vezes você pode receber uma expressão, não é? Uma patada, um coice, uma mordida. Tentar, às vezes, ajudar uma pessoa que nem quer se ajudar, que nem sabe dar valor para aquilo. Você dá uma lavagem para o porco, para ele é a mesma coisa que comer um prato bem feito, não faz diferença para ele, ele não discerna, ele é porco, ele come macarrão azedo e come macarrão bem feito. Ele não tem discernimento. Então, no dia a dia, você vai encontrar pessoas que não vão saber valorizar, não vão reconhecer, não vão te elogiar. São pérolas, porque você não deve saber para quem você aplica aquilo. Tem pessoas que nunca vão reconhecer nada. Você é um bruto, você faz e faz e faz e faz e faz. Ele nunca sabe valorizar um reconhecimento, um elogio, um prestígio que você deu. Ele não sabe valorizar. Então, você tem que ser criterioso, com o tipo de amigo que você ama, ser seletivo, com as pessoas com quem você se relaciona. Se quer ter de volta, escolha pessoas certas. Não se gastar vela com o defunto ruim, dizem meu pai. Para que ficar gastando vela com o defunto ruim? Cara, vela. Um pau que nasce torto, vai morrer torto. Você não pode endireitar o que Deus fez torto. Tem que ter discernimento. Por isso você está aprendendo. Tem que buscar a senhora, dar discernimento. Aí você vai se relacionar com uma pessoa, pensando em casar com ela. Você joga pérolas. Pérolas. Para ela, uma pérola é igual uma lavagem. Não faz diferença. Um maltrato, uma estupidez. Para ela, é tudo igual. Seletivo. Saber aonde é que você está semeando. Nós temos todo o direito disso. Pedir, dar-se-vos-á, buscar e encontrar-eis, bater e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que pedindo pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Então, isso é uma regra universal. Ela funciona no meio de crentes e descrentes. Vocês vão crescer e vão trabalhar fora. Vocês vão aprender que lá no mundo, de uma forma geral, o ser humano nasceu com isso, de retribuir aquilo que alguém lhe dá. Só que tem gente que usa isso para dominar. Vai usar isso para se aproveitar. Tem que cuidar muito com o presente. Tem gente que é conquistada facilmente com o presente. Deu presente, um almoço, uma joia, um perfume, uma flor, e não percebe que isso está enredando a pessoa. Você tem que cuidar com as coisas que você recebe. Cuidar para não ser envolvido com isso. Pode virar vítima disso. Pode ser dominado com isso. Tem que cuidar muito. Tem que saber quando é uma coisa que foi dada de coração, por merecimento, por reconhecimento, ou algo que está sendo usado. Porque faz parte do ser humano querer retribuir. Isso é usado, essa regra usada no comércio, para aliciar pessoas na escola, na faculdade, fica muito amigo, vai dando presentes e vai elogiando. Logo, você está tão envolvido que você não sabe dizer não. Porque o ser humano não consegue, às vezes, se livrar dessa corda. Porque se quem é mau sabe dar boas coisas, aprenda isso, é uma regra. Então, veja. E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhes pedirem. Portanto, tudo que vós pereis, que os homens os façam, faze-lhe também vós, porque essa é a lei dos profetas. Entrai pela porta estreita, porque larguei a porta e espaços do caminho, que conduz a perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva a vida, e poucos há que a encontram. Em outras palavras, não será fácil ter bons relacionamentos, crescer, fazer a coisa certa, esperar bons resultados. É preciso muito isso mesmo. Sim? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, correm-se uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos, assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, você sabe que Deus escondeu os seus mistérios na própria natureza, Ele criou certas leis, certos mecanismos, e aquilo funciona em qualquer lugar. Porque tem uma lei por trás daquilo. Deus criou o princípio. Então, você vai ali fora, vê uma árvore de goiaba. Ela não vai dar pitanga. Ela vai dar goiaba. Como é que você sabe que é uma goiabeira? Pelo fruto. Você conhece a goiaba, conhece o cheiro, conhece a cor. Não espera colher lá figos de uma limpeza de goiaba. Isso quer dizer que tudo que uma pessoa está produzindo de frutos é como ela é. Ela pode ser uma hipócrita. Vem aqui, fazer de conta que é um cristão, mas conviva com ela, você vai ver que ela não dá bons frutos no dia a dia. Por isso, temos que conhecer as pessoas antes de tomar qualquer decisão. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nós realmente queremos que o Espírito de Deus nos dirija nessa hora. Queremos realmente aprender de Ti, que és manso, que és humilde. Queremos realmente receber a Tua natureza, sermos iguais a Cristo, porque somos supostos a sermos iguais a Jesus Cristo. portanto, dá-nos mais do Teu Espírito, instrui nosso coração, vivifica nossa carne mortal, pelo mesmo poder que levantou o corpo morto de Jesus, muda a nossa forma de pensar, nos dá, tira essa noção errada que nós temos das coisas, de imaginar coisas, de nos conduzir pela memória, pela razão, pela consciência, e nos ajuda a sermos dirigidos pela fé, pela revelação na palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Muito bem. À medida que nós vamos aprendendo a nos relacionar, nós queremos nos sentir seguros de que tal relação, ela será uma relação duradoura, ela será uma relação construtiva, ela será uma relação edificante. E eu li um outro texto aqui para vocês, numa outra reunião, que o homem bom tira do seu tesouro coisas boas e o homem mau tira coisas más. Aí eu usei a expressão, né, conta bancária sentimental ou emocional, como quiser, toda árvore boa vai dar frutos bons, toda árvore má vai dar frutos maus, pelo frutos e conhece a árvore. Então, é só olhar ali fora da natureza e você vai conhecer o que é bom e o que é ruim. São coisas naturais, Deus fez isso para nos ajudar. Nenhum espinheiro vai dar fruta boa e assim por diante, nenhuma fonte de água amarga dará água doce e assim por diante. Então, dentro dessa questão dos relacionamentos, eu falei a respeito dessa questão de fazer depósitos, fazer depósitos, porque quando você precisar, você tem como ter crédito ou tirar daquele depósito. Então, você não pode esperar ser uma pessoa admirada, uma pessoa benquista, valorizada, sem que você tenha valor. Esse negócio de dizer, olha, ninguém me valoriza, é muito vago e muito fraco. A questão é, você tem valor? Num certo sentido, todos temos valor, porque temos uma alma. Somos feitos a imagem de Deus. Deus nos criou na sua imagem. Partido desse princípio, todas as pessoas têm valor. Partido desse princípio, todas as pessoas têm valor. Por isso, saímos lá fora, como pregadores, e nós evangelizamos a todos, bêbados, prostitutas, religiosos, todos, porque para nós, dentro deles, há uma alma. E nós confiamos que haja uma semente, dentro daquela alma, que veio da parte de Deus predestinada. Ora, lembrando do hino que cantamos lá no dia da nossa inauguração, que essa casa não tem valor se Deus não morar dentro dela. Essa casa só tem valor se Deus morar ali dentro. Por isso, a nuvem desceu e consagrou a casa. Se ela não tivesse sido consagrada, seria uma casa qualquer. Nosso valor está em porque temos o Espírito Santo. Sem ele, somos pessoas iguais a qualquer outra. Vamos morrer, ficamos doentes, nossa pele é tão fraca como a de qualquer pessoa, e assim por diante. Nosso valor está em ter o Espírito Santo no coração, que é o que nos torna valorosos. Mas, o nosso padrão de valores nem sempre é igual um para o outro. O que é valoroso para ti pode não ser para outra pessoa. Porque nossos padrões de valores podem variar de acordo com a família de onde nós viemos, com a educação que a gente tem, com a perspectiva que a gente tem da vida, tem pessoa que está feliz, muito feliz. Mais do que um empresário que tem uma grande empresa, com uma grande conta bancária, com fortunas por metro quadrado na Suíça, que não é feliz. Eu já entrei em casa, porque eu vendia vidro temperado por muitos anos, e entrei em casa de muitos empresários. casas onde tinha doze banheiros, cada banheiro com um tipo de mármore vindo de uma parte do Brasil, nem azulejo era, era mármore. As maçanetas douradas, enfim, ricos, poderosos, mas infeliz. já atendi donos empresários para fazer uma piscina térmica no último andar da sua casa, com tratamento feito à base de ozônio, e o homem carregando uma bolsinha na sua cintura, porque tinha acabado de ter um câncer. E às vezes encontrei pessoas em casebres, com chão batido, nem tinha cortina na janela, um fogão a lenha, uma lata de leite ninho como panela, e felizes. Jesus disse que o valor de uma pessoa não está nos bens que ela tem, felicidade não consiste de coisas materiais, não consiste, e um dia nós vamos descobrir que a verdadeira pessoa feliz, feliz, a que realmente encontrou a essência da vida, tem a sua riqueza dentro dela, essa que é feliz, que canta, que alegra, que serve, que beija, que abraça, ela está satisfeita com a vida, porque sua riqueza está dentro dela, não tem que pagar imposto, o ladrão não rouba, a traça não vai corroer, ferrugem, não vai consumir, porque a alegria dela depende da forma como ela vê as coisas, aonde está o seu padrão de valor, Jesus disse, onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Eu assisti um filme uma vez, uma família, que elas foram almejadas por sequestradores, porque souberam que elas tinham um tremendo tesouro escondido numa montanha, e a história se enrolou e tal, eles foram sequestrados, e os sequestradores obrigaram que eles levassem, levassem eles até essa montanha, eles estavam por esse tesouro, quando chegaram lá, estava, era uma coisa muito bem guardada, câmeras de segurança, guardas, etc., quando foram abrir a porta, era foto das crianças, brinquedo das crianças, as recordações que eles tinham da família, era todo o tesouro que eles tinham. Não se pode medir, porque às vezes o que é de valor para alguém, para outro não é. Nossos valores devem estar em coisas espirituais, coisas como o caráter, como essa mensagem, vida eterna, essa palavra que Deus tem nos dado, a chuva que está caindo, a fonte de cima, as fontes de baixo, essa terra que manda leite e mel, ali deve estar o nosso tesouro. Quando você entender isso, você não quer mais saber de correr atrás do vento. Tendo o que comer, o que vestir, eu estou feliz, não foi o que Paulo disse? Por que Paulo disse isso? Porque Paulo tinha encontrado realmente o que era a riqueza. Ele falou, Senhor, eu oro, para que o Senhor abra os olhos dessa gente, para ver as riquezas que há em Cristo Jesus. Então, só para vocês terem uma ideia, eu encontrei aqui, vou ler aqui algumas dessas, algumas dessas preciosas cartas, algumas deu quase duas páginas, mas essa me chamou muito a atenção. Essa me chamou demais a atenção. fiquei emocionado por ela. Tudo o que a pessoa quer, só isso. Eu gostaria que as pessoas conversassem mais comigo. Será que há alguém aqui no nosso meio que nós não estamos conversando com ela? E senta-se aqui no nosso meio, não está preocupada nem com o sapato, nem com o dente, nem com o cabelo, se tem carro ou não tem carro. Será que há alguém no nosso meio que dá para a gente olhar para o lado um pouquinho? E a gente não está olhando para o lado? A gente está preocupado com isso, com aquilo, com aquilo outro, com aquilo outro, com aquilo outro. Se o meu lenço combinou com a minha saia, só estou brincando, é alguém do seu lado, só quer uma coisa, que as pessoas conversam mais comigo. Será que há alguém do nosso lado que não está sendo abraçado? Só queria que você pegasse na mão dela e sentisse que ela existe, que ela está ali, que ela está perto de você. Talvez ela não tem pai, não tem mãe. Não sei como é a vida dela, mas ela só queria que alguém conversasse com ela. Será que há alguém que está sentado exatamente no nosso meio, enquanto a gente tem tantos sonhos? E um dos nossos dentes não está bem certinho, está um pouquinho encavalado. E que a cor da borrachinha não combinou com o meu óculos. É tanta estupidez que nós temos. Tanta estupidez que passa pela nossa cabeça. E às vezes alguém está gritando, olha, será que alguém podia me notar? só conversa comigo, ninguém conversa comigo. Vou guardar isso aqui, espero nunca se perder. Valores, onde é que estão nossos valores? O que para alguns é uma enorme folha, para outros só uma coisa. Eu queria só uma coisa, que alguém conversasse comigo. mamãe chegou a dizer que o amor cura câncer. Por que estou dizendo isso? Nós somos uma igreja. Nós não somos um clube social. Por favor, escuta o que eu estou falando. Leva a sério. Nós só teremos êxito quando cuidarmos uns dos outros. Nós só teremos felizes quando dermos as nossas vidas uns pelos outros. Quando você fizer alguma coisa para alguém, ver esse seu valor, não está no seu talento. Qualquer pessoa faz o que você faz. Seu valor está quando você cuida de alguém. Quando você se interessa por alguém. Quando você diminuiu a carga de alguém. Quando você fez alguém feliz. ali está o seu valor. A gente tem que entender isso. A gente tem que compreender que como um povo, como uma... Estou só dando um exemplo. Não me leva a mal porque você é um dos homens mais talentosos que nós temos. Estou dando um exemplo. Mas seu valor não é isso ali. Seu valor é o seu sorriso. O seu abraço. O seu interesse em ajudar alguém. Tornar a vida de alguém melhor. Se você faz aquele arranjo porque alguém está sendo abençoado, você tornou a vida de alguém melhor. Isso valeu a pena. O show só pelo show não interessa. Mas o talento para que abençoe alguém, isso é o que interessa. Então, quando a gente começa a pensar o que realmente é o verdadeiro amor. Você, com as suas lutas, eu tenho certeza que você sorri, mas lá dentro tem pensamentos que devem assolar você quando você está sozinha. Perguntas que você tem dentro de você. Aí chega uma igreja que dá apoio, faz uma poesia para ti, dá um presente, fez você se sentir gente. Será que essa menina aqui merecia uma festa nossa? no dia do aniversário dela? E nós vamos realmente notar que ela existe e fazer alguma coisa por ela? Isso é igreja. Fora isso, é um clube social. As meninas dançam de sapato alto para serem exibidas para a sociedade. Agora fez 15 anos, ela já é moça. aí o pai entrega a ela o primeiro gavião que aparecer. Isso não é, nós não somos uma sociedade, somos uma igreja. Nós só temos valor quando nós amarmos uns aos outros e nos interessarmos uns pelos outros e cuidarmos uns dos outros. Estou tentando ajudar vocês a abrir seu entendimento. O valor de você não está no seu cabelo, muito embora é bonito, mas se é tudo que você tem, um dia ele vai cair. Giovana, seu valor está em ter o Espírito Santo. Quando abrir a boca para saber do que está falando, quando aparecer alguém para ajudar, você é a primeira a aparecer, não aquela que foge pela porta dos fundos para bater foto, aquela da barriguinha molhada, que aliviou a carga da sua avó, aliviou a carga da sua tia. Ela pode descansar e chegou a sua vez agora de ajudar. Aí você tem valor. Não se suas unhas estão bem feitas, não importa com as suas unhas, eu quero ver a sua mão cheia de calo. Senhor, aqui estão minhas mãos, eu fiz algo. a gente tem que pensar assim, do contrário, perdemos a vida, isso não é viver. Jesus disse, se você não quiser perder sua vida, você não vai ganhar, tá bom? Então, muito bem, não pense que isso é uma repreensão, é só apenas um toque. Esse papelzinho me deixou muito sem graça. Honestamente, eu fiquei sem graça. Eu li tantas cartas, tantas coisas lindas, páginas inteiras, quando eu vi aquela metade de uma página com aquela frase, imagina como é que eu me senti. Nada. Eu quero comprar um sapato novo, quero comprar uma roupa nova, que essa não está combinando mais. Tudo que ela quer, Jennifer, é que você fale com ela. e você, que bom que você veio. E dão aquele abraço forte, como é que está a sua família, sua mãe, seu pai? Só isso. O que eu estou tentando dizer é o seguinte, as pessoas vão amar mais vocês, vão querer vocês mais por perto e você vai atrair a pessoa certa quando você se interessar pelos outros e menos por você. A gente pensa que é o contrário. Ah, mas ninguém me gosta, ninguém chega perto de mim. Quantos amigos você fez no último mês? Quanto você cultivou de uma nova amizade? Às vezes, as pessoas querem ter amigos, mas elas não cultivam amigos. Tudo, pois, quando queres que os homens nos façam, façam as nossas vidas. Tá bom? Então, dentro dessa perspectiva, dentro dessa perspectiva, nós falamos sobre reconhecimento. Falamos sobre valorizar, falamos sobre prestigiar, considerar. Muito bem, muito bem, muito bem, Damares, na sua opinião, ó, microfone, tem que ser gravado, por favor. Esse microfone não pode sair daqui, só pode ser o César, que ele levou embora. Ou o César, César é o único culpado de tudo aqui nessa igreja. Onde? Não, não, quero sem fio. Tem que ir, deixa eu andar aqui dentro, quero sem fio. Não trouxe ainda? Não acabou a festa da prinda? Na sua opinião, o que é considerar? Por favor, não tenha medo, nem vergonha. Você cresce à medida que expressa a sua opinião. Ou seja, olha, ninguém me considera. O que você acha que é considerar? Não sopra. Considerar. É só ajudar. Você está fazendo um banco, um depósito na vida de alguém. Cada dia você cresce mais, as pessoas gostam mais de ti, querem você por perto, você está se destacando, você está fazendo um grande banco. O que é a palavra considerar? Você me considerou, Tainá, ela não dá quanto? É valorizar o que a pessoa fez? Não, valorizar já está aqui. Tem a ver, tem a ver, mas é um pouquinho mais da forma como eu quero ensinar. Tainá, o que você acha que é considerar? Eu quero ajuda. Se beneficiar, se for alguma coisa, se beneficia o que você tinha. Ok. Vamos lá. Emily, o que você acha que é considerar? O microfone tem fio, faz uma falta aqui agora. Ah, então, tem um sem fio aqui, mas não é esse sem fio. Esse aqui está sem conexão. Considerar. Emily. Quando uma pessoa é tua amiga e tu a considera a convidando para alguma coisa? Valdirene, dá para falar, Valdirene, lá. Diz assim, o que é considerar? Larissa. Está bom? Está falando. Por isso é considerar alguém? Eu valorizar, eu me conhecer, eu estou considerando alguém. Daniel, eu quero ajudar vocês. Nem que vocês vão se expressando, vocês vão criando mais valor, mais desembaratos. Então, vocês estão? Às vezes eu escuto algo, você me considerou? Você me considera uma boa pessoa pelo que eu faço? Você me considera uma pessoa honesta pela atitude que eu estou tomando? É isso que eu tenho entendimento da palavra considerar. Muito bem. Tudo que vocês falaram, está certo. Eu quero definir a seguinte maneira. É o saírem daqui. Vocês anotaram as coisas que eu falei. Consideraram elas e vão praticá-las. Você considerou. Avaliou. Viu que é certo? Não. Eu quero praticá-las. Considerar é dar importância a algo que alguém fez ou disse. Você considerou aquilo e aquilo pode mudar sua forma de comportar-se ou de agir. Uma pessoa... Só um exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui. Tony, a sua forma de falar com Vinícius não foi uma forma cristã. Você foi muito estúpido com ele. ele começou a pensar, refletiu, eu vou considerar isso. Não tinha pensado não assim. Eu achei que ele não tinha sido tão estúpido. Nesse instante, ele parou, avaliou, considerou e foi resolver o assunto. Então, quando nós paramos para considerar a culpa que nós temos em determinada situação, olha, você me falou, mexeu comigo. Eu não tinha parado para pensar e não sabia que eu estava tão errado. que considerou aquilo. Deu atenção, você ouviu, parou para analisar. Isso nos ajuda a crescer na frente uns dos outros. O ladrão da cruz, quando ele olhou para Jesus Cristo, considerou toda aquela situação, não temes a Deus, estando na mesma condenação que ele? Está considerando. Nós estamos aqui porque merecemos. Mas ele, o que ele fez? Estava considerando tudo aquilo. quando ele fez isso, ele cresceu na frente de Jesus Cristo. Nós não gostamos de andar com pessoas que não assumem seus erros, não consideram que seus comportamentos podem estar errados, podem mudar. Só ele que sabe, está tudo sempre que ele está certo. Só a palavra dele que vale. isso tudo faz você crescer. Você fala, pai, eu considero que o senhor tinha me dito isso e eu não parei para ouvir. Você cresceu na frente dos seus pais, cresceu na frente dos seus amigos. Não pense que você diminuiu, não, você cresceu. Quando você admite que falhou, você não diminuiu, você cresceu. é justamente o contrário do que o diabo foi na nossa cabeça. Quando Nicodemos foi ter com Jesus e disse assim, senhor, o mestre, sabemos que tu és mestre vindo de Deus porque ninguém faz o que tu fazes se Deus não for com ele. Ele reconheceu. a mulher sonamita reconheceu que aquele homem que andava com a botija na cintura e passava por ali pregando a palavra, ela reconheceu que aquele homem era um homem de Deus. O reconhecimento dela fez com que ela crescesse na frente de Deus. o leproso que foi curado daqueles dez o que voltou para agradecer a Jesus valorizou a cura quando ele voltou para agradecer. Quando você agradece uma pessoa sinceramente por algo que ela fez, você valorizou aquilo que ela fez. quando você vai dar um presente, eu considero demais, eu tenho lá em casa caixas cheias de presentes que eu ganhei da escola dominical. E sabe o que são presentes? Cartinhas, bilhetinhos, escritos nas próprias mãos de vocês. Eu nunca joguei fora. Alguns podem até ter extraviado, mas não foi de propósito. Para mim é mais importante do que algo comprado lá em uma loja, porque está a sua mão, está a sua letra, está as suas palavras. Compreende? Eu recebo cartões, mas tem cartão que eu nem gosto de ler. Porque foi uma frase feita por uma livraria. Agora, quando alguém bota lá com a sua letra uma palavra de consideração, de reconhecimento, aquilo tem valor. Quando você faz um bolo, você mesmo faz um bolo, não importa se de molinho de laranja ou de cenoura ou de cenoura com chocolate por cima, mas foi você que fez do que aquele bolo cheio de glacê comprado na padaria da São José. Qual que tem mais valor? Aquele que você fez. Aquela blusa que você teceu, que você bordou, que você mesmo fez aquele lencinho, aquele bordadinho com o seu nome, tem mais valor. Porque tem a sua mão de obra, tem o seu talento. Vê, às vezes você quer dar um presente para alguém, você não pensa, o que eu vou fazer? Faça algo com as suas mãos. Algo que você mesmo fez. Mas a preguiça, a falta de talento, a coisa mais desastrosa é não saber nem fazer uma bainha de calça, nem botar um botão, nunca bordou uma toalha. Meu Deus! Mas a gente compra feito, está tudo bem, compra quanto você quiser. Agora, é aquilo que você fez nas suas mãos. E às vezes peço para a Raquel fazer uma cuca lá em casa de banana, de farofa, para levar para o pessoal tomar café de tarde. Eu podia passar na padaria e comprar cinco tortas, mas o valor está que a dona Raquel fez. Ô, senhor Júlio, a dona Raquel que fez. Ah, mas esses marmanjos, se pensar assim, nunca chega a lugar nenhum, nunca tem valor, nunca é amado, nunca é respeitado, nunca é considerado. Agora, aquilo que você fez, porque você fez, porque a sua mão de obra, porque o seu calor humano, isso é que traz valorização, prestígio, consideração. Eu sou, sabe, nós vamos virar, Einstein, grande, físico, judeu, grande homem, chegou a dizer que um dia os homens seriam tão idiotas, idiotas, que seriam controlados por máquinas. Eu sou um sujeito muito crítico, eu admito que eu sou, eu fui feito assim, tenho que ser assim, não posso engolir qualquer coisa quando me dão, eu tenho que criticar, analisar, avaliar, contrariar, porque eu quero ver se realmente tem valor. Eu detesto numa loja, detesto, e numa loja, onde eu peço um desconto para comprar algo, a vista, e o sistema não deixa. Eu tenho vontade de dizer, até logo, não compro mais aqui, porque o sistema manda em vocês. Coisa ridícula, cadê o valor humano, cadê a consideração? Você só compra naquela loja, ano após ano, cadê o respeito por você, a consideração por você, o valor humano, cadê? Então não tem? Eu compro numa outra que tem. Ele pega na minha mão, toma café com ele, ou se eu jure, que bom que o senhor veio, o que precisa hoje? Consideração, valorização, respeito. Isso nunca será trocado por nada. Einstein estava certo. Os homens serão tão idiotas que serão controlados por máquinas. Aquele negócio impessoal. Uma das coisas que você, se você quer realmente ser bem visto, abandone o e-mail, escreva cartas. Ser atrasado? Não. Ser humano. Tem a sua caligrafia lá. Tem a sua letra, tem a sua assinatura. Hoje é uma assinatura eletrônica. Qualquer um pode imitar, qualquer um pode fazer. Por que estou dizendo isso? Lembra do que eu falei que pessoas valem mais que coisas? Você está criando um banco, um depósito. reconhecimento. Você fala, não, eu reconheço que esse homem é o profeta Elias, chamado desde antes da fundação do mundo, enquadra-se em Malaquias 4, Apocalipse 17. Ninguém preencheu os requisitos como ele preencheu. Tenho que reconhecer. Isso me faz crescer. Agora, se você nunca reconhece, mas, tem sempre uma crítica. É, não é bem assim. Não chega a lugar nenhum. Nós precisamos uns dos outros. Vivimos numa sociedade, somos uma família. O que seria esse culto sem os músicos? Mas o que seria os músicos sem a parte elétrica? O que seria os músicos sem a mesa de som? Sem o ajuste do gerson? O que seria os músicos sem as letras e as músicas que cantamos? Um depende do outro. Precisamos um do outro. Necessitamos um do outro. Essa é a vida. O que é a coisa boa da vida? Amigos, família e igreja. Uma vida muito grande. Correto isso? Então, veja, dentro dessa perspectiva, estou tentando ajudar, não é? Tentando. Dentro dessa questão de relacionamento? Então, quando você reconhece, valoriza, considera, agora escuta, eu falei para vocês que eu briguei com o homem semana passada, briguei assim, no bom sentido, né? Somos amigos, a gente convive muito junto, a gente pode ter liberdade, tá? E o tudo que ele faz, ele quer ser elogiado, quer ser considerado, porque eu fiz isso, porque eu aquilo, porque eu aquilo. Eu falei muito bem. Eu admiro que uma das regras do convívio é a gente elogiar, reconhecer. Mas eu nunca vi o senhor reconhecer ninguém nem elogiar ninguém. Nossa, mas eu considero fulano. Eu falei, mas eu nunca vi você falar nada. Ou seja, se tudo isso aqui não é expressado, eu prefiro que você me odeie. Porque a Bíblia fala, é melhor o ódio aberto do que o amor encoberto. Me odeie. Fala que não gosta de mim. Me odeie. Maturidade. Oh, meu amigo, estou caindo tudo. Me dá o microfone, querendo o microfone, entendeu? Quem tem o microfone? Está com o César de novo, não. José, está lá para o José. Define também maturidade. Já defini aqui na reunião. Como é que você define uma pessoa que amadureceu? Está ligado, está ligado. Ela tem sabedoria para discernir as coisas e... Eu acho que junta tudo. Ela reconhece uma pessoa, ela valoriza, ela já subiu a tal nível que ela sabe reconhecer o que os outros fazem por ela, sabe valorizar quando alguém fez alguma coisa boa? Ele vem. Vini, o que eu falei sobre maturidade? Só um pouquinho, você está conhecendo uma moça na igreja? Talvez lá em Criciúma, em São Paulo, em algum lugar. Não sei, né? Porque eu sou profeta. Como é que você mostra que você cresceu, que você não é mais menino? Vamos lá? E essa aqui? Não repete. Talvez por causa das minhas atitudes e... Acho que até Paulo fala que quando eu era menino eu pensava com o menino, fazia coisa com o menino. Está só repetindo. Ah, então eu não tenho o que falar. A Carol cresceu. Como é que a Carol cresceu? Não é mais uma menina. Pela forma que a pessoa defende os princípios que ela acredita e quando ela começa a dar valor mais para as pessoas do que pelas coisas. Certo. Como é que eu sei que você está dando valor para... Acabei de dar um exemplo. Como é que eu sei que você deu valor para tal coisa? Alguém sobrou aqui na frente. Quando eu reconheço o que a pessoa fez. Você está só repetindo. Talvez você não deu a palavra certa. Você está certa, mas falta falar uma palavrinha certa que eu quero. Damaris. Grava essa palavra. Expressão. Sabe onde é que vem o princípio? Deus pensou e enquanto ele pensou nada aconteceu. Milhões e bilhões de anos luz ele pensou. Nada aconteceu. Quando foi que algo aconteceu? Quando ele expressou. Você só vai ter resultados na sua vida. Resultados palpáveis que vai influenciar e causar impactos quando você expressa que você gostou, expressa que valorizou, expressa que você considerou. Senão, nada disso fica só dentro de você. Eu não quero isso. Eu quero que você expressa. Que bom que você veio. O que você fez foi maravilhoso. Olha que valor que tem isso. quando você passa a expressar você está amadurecendo. E você falou não esperar você manter firme suas convicções valorizou o sentimento mas você expressou aquilo que você está valorizando aquilo que você considera aquilo que você tem como certo. Você expressou. É o que torna a vida melhor. Comunicação. vamos entrar em um assunto chamado inteligência emocional e vocês vão precisar disso para a vida inteira. Está no livro de Cantar. Quem inventou isso foi Deus. Os homens apenas formularam uma frase porque tem muita gente racional e fria. É, mas eu te amo. Mas nunca expressa. Nunca aperta. Nunca abraça. Nunca manda um bilhete. Nunca diz nada. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Olha com atenção. Eu chego em casa lá para a minha família e eu pergunto assim como é que foi o culto? É, foi bom. Está esquecendo que isso me ajuda alguma coisa? Mas se alguém fala assim pai, aquela frase que o senhor falou sobre tal assunto eu nunca tinha pensado naquilo. Realmente eu pensava assim e estou mudando a minha forma de pensar. isso é consideração. Você não sabe como você cresce na frente da pessoa. Não o contrário. Não é uma coisa que gasta, que tira, que acaba, cresce, aumenta, torna a vida melhor. A gente pensa que elogiando não gasta, só cresce. Agora vamos a palavra elogio que eu acho que vai ser boa. O que você sabe que é elogio? está acabando a minha tinta aqui. Eu só estou tentando definir, tá? Vocês estão vendo que as coisas não são bem assim. Cadê o microfone? Jennifer, sua vez. Não, vamos lá. Você vai crescer. Vamos lá. O que você acha que é um elogio? Como é que você define a palavra? Entre reconhecer, valorizar, prestigiar, considerar. Um elogio. Às vezes eu preciso de um elogio, quero ser elogiado. é diferente de um reconhecimento, diferente de uma valorização. Só para te ajudar, você está crescendo. Nós vamos ouvir a doçura da sua voz, você canta bonito, deveria cantar mais. Na sua opinião, o que é um elogio? Eu digo algo para uma pessoa, né? Digo algo, um aspecto, alguma coisa. Já dei a dica. Como é que você define elogio? Quer cantá-la isso? Lía, desculpa. Desculpa, coisa feia. Falei errado o seu nome. Lía, como é que você define a palavra elogio? O senhor quer te ajudar. A medida que você se expressa, você cresce. E quem não erra, não faz nada. Quando eu falo algo bom de uma pessoa, eu digo, você é muito bonito, você é muito lindo. Parabéns. Isso é um elogio. Simples. Direto. sem fazer muita firula. Seus dentes são bonitos. Seu cabelo é lindo. É um elogio. Normalmente, você elogia uma qualidade que a pessoa tem, que ela nasceu com aquilo. Nasceu com aquilo. Ela nasceu assim. Ela é assim. Ela tem isso nela. Ele é um elogio. Você não fez nada para ter seus olhos cor de mel. Fez? Você está usando lente de contato? Você fica bem com esse olho cor de mel. Um elogio. Elogiou uma qualidade, algo que a pessoa fez. Poxa, como foi bom, gostei tanto que você ligou para mim. Você falou comigo. Simples. Isso faz bem. Deus fez assim. guarda isso. Nós somos pessoas que fomos feitas para reagir quimicamente. Deus fez assim. Quando você se sente bem, dentro de você desencadeia coisas, parece uma explosão que faz bem para todo o seu sistema nervoso. Deus nos fez assim. O próprio Deus gosta. Quando você vem para a igreja e você canta algo que é da palavra, algo revelado. Você faz o certo, você canta o algo. A Bíblia fala que ele cheira aquilo e outra fala dá água na boca dele. Sabia que na Bíblia eles pegavam certas ofertas de cereais e de carne, jogavam vinho em cima e aquilo produzia um cheiro suave. A Bíblia fala que entrava no nariz de Deus e ele sentia prazer. Dentro da igreja, dentro do Tabernáculo, existia um lugarzinho chamado altar do incenso que era feito com ervas especiais que não se poderia fazer perfume daquelas ervas. Era somente para o incenso, para aquele tipo de culto e ele jogava aquelas ervas em cima de umas brasas e saia uma fumaça e enchia aquele santuário. A Bíblia fala que Deus cheirava aquilo e ele gostava. Nós fomos criados pra reagir quimicamente e reagimos dessa maneira quando a gente recebe de alguém reconhecimento, valorização, prestígio, consideração, elogio. agora nós precisamos crescer a um nível maior do que isso aqui é quando você sente prazer em dar. É quando você faz sem esperar nada em troca. Aí você cresceu a níveis mais elevados. Eu gosto de receber, mas eu preciso crescer a um nível em que eu sinto prazer em fazer isso. Porque ao fazer isso eu sei que estou fazendo do certo, me sinto seguro porque eu fiz a coisa certa, você encontrou uma motivação, uma realização por fazer isso da maneira certa. Faça o certo, pense o certo, fale o certo e você se dará bem. Dentro dessa perspectiva, tá? Vamos sair de um nível pra um outro nível, né? É onde você vai encontrar tudo que Jesus disse nesse aspecto. Então, você começa a ganhar crédito, você começa a ganhar a confiança das pessoas quando você faz as coisas sem esperar nada em troca, fez porque quis fazer. Eu vi um vídeo essa semana, eu recebi ele, achei muito legal, mas muito, 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 muito maravilhoso, até não tive o cuidado de trazer aqui pra vocês assistirem, mas foi uma corrida que houve na Europa em 2012, aonde um corredor queniano, estava ganhando a competição, e ele quando viu que estava chegando a linha de chegada, ele começou a diminuir o passo, ele foi diminuindo, mas ele não percebeu que estava muito longe da faixa de chegada e o segundo colocado começou a se aproximar dele e o que todo mundo esperava era que o segundo colocado ultrapassasse o queniano e vencesse a prova, mas ao contrário disso, fique em tempo disso, não vai se sentir intimidado com isso, vira de costas, você é a queniana, branquinha, e eu sou o segundo colocado, aqui estou eu, estou chegando, cansado, lá está feita de chegada, o que eu faria se eu fosse um oportunista? Eu passaria rapidamente e ganharia o prêmio, sabe o que ele fez? Ele disse, ah, vamos, não acabou ainda, diga, lá está feita de chegada, quando terminou a corrida, os repórteres caíram, mas como? você deixou de ganhar, você poderia ultrapassá-lo, por que você não ultrapassou? Eu falei, que mérito teria se eu tivesse ganhado a corrida? Ele ganhou a corrida, eu sempre me aproximei porque ele diminuiu o passo, eles davam animais, como é que eu vou subir no pódio de primeiro lugar, sem mérito nenhum, sendo que ele vinha na frente, com vantagem, ele sempre me aliviou o passo, eu só alcancei porque ele aliviou o passo. Aí, ninguém entendeu por que ele fez aquilo, ele começou a falar, mas que valor teria eu ganhar uma corrida que eu não tive mérito nenhum? Eu chegar em primeiro lugar, subir no pódio, como é que eu ia me sentir naquele lugar, sendo que ele é o vitorioso? Moral da história, moral da história. A gente tem que ter méritos, merecer as coisas, receber algo por merecimento, porque muita gente vai te bajular sem que você mereça, vai fazer uma politiquinha de elogio, você sabe que não é verdade, o mérito está em realmente ser valorizado por ter valor, por ter feito algo que merece reconhecimento, por realmente ter algo que realmente você, aquilo que fez você destacar além do comum. Por isso a gente deve estar crescendo continuamente, e você precisa de crédito, não porque é oportunista, não porque é esperto, mas porque realmente tem valor, tem caráter. méritos, você fez algo, sim, méritos, né? Então veja, quando você começa a realmente fazer as coisas para melhorar a vida das pessoas, porque seu coração está cheio de amor, naturalmente, como Jesus fez, sem esperar coisas em trocas, mas fez porque queria fazer, queria melhorar a vida das pessoas, veja, quando servimos as pessoas, e realmente as consideramos, como disse o profeta, o grande homem é aquele que realmente faz os outros se sentirem grandes, porque dificilmente você vai encontrar uma pessoa que faça algo bem feito e fica humilde, normalmente, toca trombeta, e já quer ser o dono da rapadura, dificilmente, só Jesus, eu li essa frase do profeta e nunca entendi ela direito, acabando o meu tempo, eu nunca entendi ela direito, não é que eu não dê conta de entender, mas para mim era muito grande, o que tornou Jesus, Deus, para o Mombrana, foi a capacidade de se humilhar, o que te torna grande é a capacidade de fazer as coisas e se esconder, sem pedir nada em troca, só fazer, para ver alguém melhor, tornar a vida de alguém melhor, resolver problemas, e sem tocar trombeta, sem esperar nada em troca, fazer o que você ama em você, é aí que você cresce, pode estar certo, que alguém vai te ver, alguém vai te valorizar, alguém vai considerar você, o que você fez, não por uma politicazinha, olha, eu te dou, mas quero tanto, não, 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 só te dou, você é importante, você é uma pessoa especial, é o que Jesus fez, o que ele ganhou em troca? Rejeição, crucificação, escárnio, só deu, só curou, Mombrana fala que Maria Madalena bateu no peito, o que que fez ele? O que fez ele? Ele curou, ele salvou, o que fez ele? o pai estava irem para a cruz, você pôde curar milhares de pessoas, libertar os enfermos, expulsar os demônios, o que recebeu em troca? Da sua, sobrou o povo, rejeição, mas é aonde nós temos que chegar, fazer as coisas, simplesmente, porque isso é pra mim, está cheio de amor, então, a toalha, quando realmente valorizamos, consideramos, elogiamos, nossa conta bancária cresce, quando precisarmos deles, ou fazermos algo, teremos crédito, se temos crédito, nos sentimos seguros, não inferiores ou ameaçados, não se trata de perder ou ganhar, trata-se de, eu sei que posso confiar em você, eu não lancei uma pérola, para um porco, eu lancei para uma pessoa, que tem que andar, eu sei que quando é preciso andar, não é um porco, uma porca, você fez e nunca retribui, nunca come na sua mesa, cospe no seu prato, não, 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 não é um porco, é uma pessoa, é um ser humano, é um cristão, Jesus disse, não faça para qualquer pessoa, não faz com um porco, ele não vai devolver, somos uma família, estamos crescendo, e temos que aprender, que essas coisas nos torne melhores, expresse-se, diga o que você sim, sim, e você confia-se, o próprio Deus pensou, mas se nunca falou, nada aconteceu, ele pensou, expressou, tudo foi criado, é um princípio, Deus os abençoe, vamos nos pôr de pé, Senhor Jesus Cristo, nós estamos todos crescendo, e buscando mais graça, buscando mais maturidade, procurando tornar nossa vida melhor, nossa igreja melhor, nossas famílias melhores, eu oro para que o Senhor nos ajude, sustente nosso coração, sustenta nossa vida, enche-nos do teu espírito, abre o nosso entendimento, muda a nossa noção das coisas, ajuda-nos a pensar como tu pensas, acelhe como tu és, ó Deus, e aí fora o Senhor faz o sol e a chuva brilhar, cair para todos, justos e injustos, sem esperar nada em troca, eles nem olham para cima, para dizer, olha, há um criador, reconheça que foi Deus, reconheça que foi o Senhor, nem fazem isso, mas o Senhor todos os dias manda, o sol e a chuva, mas entre esses, há alguém que olha para cima e fala, obrigado Senhor, tu és Deus, nós te amamos, tudo faz o melhor para nós, tua vontade é perfeita, tua lei é perfeita, e nós te amamos, no nome de Jesus Cristo, faça sua oração, não saia assim sem orar, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém.